Boa tarde para todas as pessoas, nossa 49ª roda de conversa, hoje comemorando 20 anos da Lei 10.216 e hoje a gente, eu vou passar ao longo da nossa roda um link do bate-papo para que as pessoas possam preencher com a presença, vai ser a maneira da gente controlar a presença, ter a informação da presença, mas também de emissão de uma declaração de participação para todas as pessoas que tiveram hoje aqui nesse encontro de comemoração e luta pelos 20 anos da lei, a nossa lei da reforma psiquiátrica. Mais uma vez, boa tarde a todas e todos, bem-vindos, bem-vindos a essa 49ª roda de conversa. Hoje é o dia 6 de abril de 2021, há exatamente 20 anos, foi sancionada e entrou em vigor a Lei 10.216, que é a lei que institui, é que regulamenta o processo de reforma psiquiátrica em nosso país, a lei Paulo Delgado. Nós temos já 36 pessoas participando, a nossa ideia hoje é de fazer uma roda de conversa, que seja uma roda de conversa que nós estamos chamando de comemoração e luta. Nós entendemos que há muitos motivos para comemorar a aprovação de uma lei, que é uma lei que torna a questão dos direitos do paciente, dos direitos do paciente, da sua autonomia, do seu protagonismo, o centro da deliberação, o centro do esforço normativo e o centro do compromisso do Estado. Essa lei começa com uma recomendação que fala do respeito aos direitos dos usuários. Em relação ao que existia anteriormente, essa mudança é uma mudança absolutamente central e decisiva. Aponta numa direção oposta ao que era o arcabouço legislativo da psiquiatria pública no Brasil, que era voltado justamente para o tratamento obrigatório, o tratamento compulsório, a incapacidade civil e o conceito de periculosidade que se aplicava à totalidade dos pacientes. Então, embora seja uma lei com uma característica de ser uma lei extremamente simples, é uma lei de três, quatro artigos, ela, na verdade, muda completamente essa diretriz, que é uma diretriz ética e uma diretriz política em relação à responsabilidade do Estado brasileiro com as pessoas que sofrem com transtornos mentais. Em segundo lugar, ela determina uma mudança do modelo assistencial. Prescreve e não enrola. Só um minutinho, pessoal. Essa pessoa já tentou outra mais de uma vez, isso aconteceu, e a gente vai remover. Eu já coloquei a sala de uma maneira que as pessoas não podem compartilhar a tela. Então, vou tentar controlar o máximo que eu conseguir aqui. O segundo ponto é essa determinação da mudança do modelo assistencial, onde se afirma que o tratamento no campo da saúde mental tem que ser predominantemente comunitário, que as internações em instituições asilares devem ser... As instituições de caráter asilar não podem ser... Então, é que tem algumas pessoas entrando. Como eu não conheço os nomes de todos... Tá, vamos seguindo. Você vai vendo pessoas conhecidas e a gente tem... A gente fez uma convocação ampla para essa roda, né? Mas, digamos, essas situações têm ocorrido em alguns grupos, né? Em outros grupos também. Então, vamos seguir adiante. A questão da mudança do modelo assistencial, portanto, é uma lei da reforma. Ela é uma lei que prescreve a reforma do modelo assistencial. E ela produziu efeitos. Um argumento que eu sempre gosto de chamar a atenção, acho importante chamar a atenção, é que essa lei, a lei da reforma, a lei Paulo Delgado, é uma lei eficaz. É uma lei que produziu efeitos. Ela mudou o modelo assistencial do país. Ela apresenta dificuldades e problemas, sem dúvida. Mas ela mudou o modelo assistencial do país. E se nós formos escrever uma espécie de biografia da lei, nesses 20 anos, nós veremos que até 2016, quando houve uma interrupção do processo democrático, e houve uma interrupção também do processo de ampliação e aprofundamento das políticas sociais, como o SUS, a lei ensejou e sustentou a criação de uma rede de serviços e mudanças não só ligadas à rede de serviços, mas mudanças ligadas também ao estatuto normativo e às bases jurídicas do direito dos usuários, como, por exemplo, na questão da regulamentação da internação involuntária, do tratamento involuntário. Eu vou pedir, então, às pessoas que não estão, nesse momento, falando, que desliguem seus microfones. Então, terminando essa introdução, eu acho que, de 2016 para cá, a gente está enfrentando uma tarefa de resistência, que se acentuou, obviamente, com a entrada no governo federal, do atual governo federal, a partir das eleições de 2018, mas que eu considero, na minha análise, na dinâmica institucional e política do Brasil, eu considero o governo atual uma continuidade do golpe de 2016. Se não fosse o golpe de 2016, uma pessoa que não tinha liderança do ponto de vista político, não tinha relevância do ponto de vista eleitoral, não teria alçado a condição de presidente da República. Então, é uma continuidade de um processo de interrupção do nosso processo democrático. E nós estamos vivendo a resistência. A lei de 2016 é uma dessas leis que são absolutamente marcantes do ponto de vista civilizatório. É como, por exemplo, o ECA, é como, por exemplo, a legislação que determina o SUS, a criação do SUS, é como a legislação que determina limites de gastos, que é alguma coisa que foi imediatamente, foi logo depois que assumiu o governo, depois do golpe de 2016, o limite de gastos foi modificado com a PEC 95, do congelamento de gastos. Mas são leis estruturantes, são leis que determinam uma linha de ação e um projeto de civilização que o país escolhe. Portanto, nós temos todas as razões para defender a lei da R.216 com uma perspectiva militante de resistência, mas para comemorar o fato de que o nosso país conseguiu, a partir de uma luta muito grande nos anos 80 e nos anos 90, em 2001, tornar lei a proposta da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Então, essa é a introdução que eu queria fazer e nós pensamos em construir hoje aqui. Nós vamos ter convidados, nós vamos ter a participação do Paulo Delgado, que vai estar presente daqui a pouco, vai poder falar um pouco do processo da aprovação da lei. Outras pessoas terão a palavra, a palavra será livre. Nós queremos organizar essa roda também na base de intervenções que todos estão sendo convidados a fazer, mas considerando, quando nós já temos mais de 70 pessoas participando, intervenções que sejam breves. O senhor parece o Lula. Isso aqui é um recinto, é uma sala de encontro, serão retiradas aquelas pessoas que não quiserem participar dessa sessão de comemoração e luta em defesa da democracia, dos direitos humanos e da lei da reforma psiquiátrica. Então, vamos seguir adiante. Vou voltar a palavra para o Leandro, que o Leandro que conduz a nossa roda e as pessoas que quiserem se inscrever. O Leandro está, a gente combinou isso, vai lidar com essa questão aqui dos problemas que estão ocorrendo, de invasões, retirando as pessoas que estão aqui com o intuito de atrapalhar, invadir a reunião. É uma violência, mas aqui nós vamos defender arduamente a democracia e o nosso direito de nos reunirmos. Está certo? Caso seja necessário, a Fabiane Valmori está fazendo uma pergunta aqui, caso seja necessário, a gente tomará uma providência no sentido de mudança de mudança do link, do link da reunião. Deixa o Leandro administrar aí durante alguns minutos. Então, gente, nós estamos informando a vocês aqui agora que estamos criando um outro link. Bom, então, vamos seguir com a nossa reunião. Estamos com 54 pessoas, a gente estava com 78. Vamos ver se os... Bom, nem todos eram convidados, né? Vamos ver se as pessoas vão chegando, conseguindo voltar aos poucos. Então, está aberto para... Está aberto para as pessoas que quiserem fazer rápidas manifestações sobre a importância ou a sua experiência ou o que queiram dizer em relação à Lei 10.216 nesse dia da comemoração dos 20 anos. O Júlio está pedindo já a palavra. Ótimo, Júlio. O Júlio tem a palavra. Ótimo. Boa tarde a vocês. Eu gostaria de falar logo agora porque eu tenho uma reunião na universidade. Então, muito prazer em ver vocês aqui. Sempre é muito prazer eu olhar essa... eu ficar presente nessa reunião da rede, né? De Estamira. E o ano de 2001 foi um ano muito importante, né? Foi um ano muito importante. Foi um ano da conferência, foi um ano de reuniões importantes em Brasília com o Pedro e Paula no Rio e foram essas... Foi o ano que o Ministério, que a Organização Mundial de Saúde lançou aquele livreto deles sobre saúde mental no mundo, que aquilo ali é uma orientação fundamental. Então, é só... E a lei, a lei Paulo Delgado foi fundamental pra gente sentir que tinha... Tínhamos um arcabouço jurídico, né? Depois de tanto tempo de batalha, a gente não pode... Eu sempre, quando encontro com o Pedro, a gente faz assim um acordo de não falar desde quando a gente se conhece, não. Porque pega mal. Mas é desde 78, mais ou menos, que a gente batalhava lá no Rio, era a época dos hospícios. Então, a gente saiu daquela situação e fomos melhorando, fomos indo. Um grande avanço foram as eleições de 82, 83, né? E aí nós entramos para o aparelho do Estado, tem vantagens e desvantagens, mas o fato é que fizemos muita coisa. Então, o grande prazer é ter participado desse movimento todo e conhecido muita gente, feito muita coisa. E é uma coisa que a gente fez... Agora eu me estabeleci aqui nessa região de Macaé, que estou aqui na UFRJ, e a gente percebe que fizemos um trabalho de base aqui. Há um trabalho de base feito com famílias e com pacientes e com usuários do CAPES e usuários do sistema de saúde e funcionários. Quer dizer, não é fácil mexer com a gente aqui. Enfim, é isso que é. Não é porque... Por exemplo, quiseram mudar o CAPES de lugar, botar num lugar horrível. Não mudaram, não teve jeito como. Não teve. Reagimos e os pacientes foram à luta, os usuários foram à luta, foram para o Conselho. Tem o Carlos Henrique que toda hora está aqui. Isso aí é muito bom. E é o grande prazer ver aqui outras gerações aqui. É fundamental isso. E eu queria também ver o domingo, já que é amanhã, que é o dia de ver o domingo. Então, um grande abraço para vocês, antigos companheiros e novos companheiros, que é muito bom ver vocês. Um grande abraço. Obrigado, Júlio. Obrigado pela presença. Então, pessoal, a gente está conseguindo então seguir adiante com a nossa roda de conversa. Obrigado pela presença de todos. Quem quiser falar um pouquinho, dar seu depoimento, fazer o comentário sobre esse dia hoje de comemoração, está aberta a palavra. Boa noite a todos. E quão agressivos são essas invasões? Meu corpo fica trêmulo. Eu sou uma pessoa, meu corpo, trabalho com dança e com corpo e na saúde mental desde 2003. Então, é de uma, sabe, de uma agressividade isso que estão fazendo. E aí, eu queria só dizer uma coisa, que o Júlio estava falando do trabalho de base. Eu entendo nesse momento, que é um momento de celebração, mas que todo esse trabalho de base deve ser muito reforçado, falado, revisto em função de tudo isso que está acontecendo. A gente vê aqui por essa invasão que é insuportável. Então, eu estou pensando aqui nesse reforço em todos os trabalhos de base e que isso possa ser falado em todos os nossos lugares de como nós nos dispusemos para uma reunião de, desculpa, de celebração e com o invasivo isso ficar sendo... Eu fiquei tão nervosa que o meu refluxo voltou. Desculpa. Obrigado, Cássia. Você quer falar mais? Vamos seguir aí, Leandro, com a palavra. Paulo chegou. A Ana Pita está aí também, olha ali. Estou vendo a Ana Pita. Eu estou e quero me solidarizar com você e com o Leandro e com todos nós que estamos aqui para celebrar um momento importante. É bom que eu fale antes do Paulo Delgado, porque ele realmente foi um grande companheiro de lutas. Claro que nós enfrentamos ao longo dos 12 anos que a lei foi rejeitada, foi debatida, foi... Até a BP, que no início era nossa parceira, virou contrária a isso. mas a violência está se sofisticando. As pessoas tinham me falado que esses hackeamentos estavam acontecendo. Mas, realmente, eu não quero que isso perca, tire o brilho da nossa luta. Porque nem a lei é perfeita, nem o nosso movimento é linear, mas eu acredito que ele possa ser crescente. Não é? Então, eu queria apenas estar falando e daqui a pouco eu vou estar também debatendo e com o grupo aí discutindo essa lei. E eu acho que hoje, 6 de abril, o dia em que foi homologado a lei 10.221, que no início até eu achava que não era lá essas coisas todas, mas hoje eu acho que ela foi precisa. Ela significou do projeto Paulo Delgado, que foi realmente o primeiro movimento de mudarmos esse modelo de cuidado, esse modelo de olhar, de enfrentarmos o manicômio de frente. Muita coisa aconteceu mas hoje eu tendo a achar que melhor do que o que conseguimos escrever na lei foi a luta travada durante todos esses tempos. 12 anos e depois de 12 anos mais, não é? O próprio Pedro foi um grande artífice, que ele estava na ocasião na coordenação de saúde mental e com pessoas como Sônia Barros, etc. fizeram que esta lei tivesse vida. Então, o que eu celebro hoje é uma lei viva, que nasceu viva no projeto do Paulo e que foi enfrentando dificuldades e ganhando emendas parlamentares de direita, esquerda, centro, cima e baixo e se transformou num instrumento importante da nossa luta. E hoje eu a defendo radicalmente, porque retrocedemos tanto que é importante termos um documento que diga, olha, nós fomos capazes de construir esse decálogo, particularmente a incorporação dos nove princípios dos direitos das pessoas com transtornos mentais da Organização das Nações Unidas. Então, é uma lei que incorpora direitos, direitos fundamentais e temos mesmo a celebrar. Boa roda de conversa, e Stamira, nossa querida Stamira, está mais uma vez sendo homenageada por todos nós. Obrigado. Obrigado, Ana Pita, pela presença. Estou vendo que temos mais de 81 pessoas presentes, então é sinal de que nada, nada neste mundo vai tirar o nosso vício, a nossa força de luta. Então, esse é o momento que a gente tem de realmente nos debruçarmos sobre isso. Eu sei que o Paulo Delgado, grande companheiro, largo companheiro de história, está aí no ar. e uma foi, inclusive, iniciada pelos dois irmãos, não é? Porque o Pedro, embora a gente tenha copiado um pouco a lei italiana, mas temos, desde o início, que tem a nossa tonalidade e hoje em dia você sabe que a idade traz maturidade, que nem sempre é boa, mas hoje eu acho que a lei 10.216 incorpora coisas muito interessantes das nossas lutas e fragilidades, de sorte que eu não tenho nenhuma ressalva de estarmos nos debruçando para comemorá-la. Então, agora que vocês já viram um pouco, não está ainda dando para ver, mas é bonita, viu? A vista, a Bahia de Todos os Santos, é, mas o dia hoje não está ajudando. Então, um beijo grande, bom evento, bom trabalho e vamos, vamos à luta. Enfrentamos, viu, Leandro? Você já resolveu o problema. Então, o inimigo, no momento, está afastado. Vamos lá, vamos nos reunir com os amigos e cultivarmos o amor, as coisas que interessam na vida, que é isso, celebrar a alegria, a felicidade e termos o que mostrar. A lei 10.216 é algo que a luta antimanicomial brasileira, o movimento da reforma psiquiátrica brasileira tem a mostrar e vamos mostrá-la. Beijo grande, boa sorte, boa roda. Muito obrigado, Ana. Obrigado pela presença. Passa a palavra para o nosso convidado especial, Paulo Delgado. Obrigado pela presença, Paulo. Olha, é um prazer muito grande chegar. Eu não cheguei no início da Ana porque caiu o link lá, eu tive que esperar o Pedro me mandar outro. Mas é uma felicidade muito grande encontrar todos aqui, rever o Pedro e somos filhos da mesma mãe, vocês sabem, e nossos pais eram um pouco criativos, um é Pedro Gabriel, outro é Paulo Gabriel, mas só tem dois Gabriel lá em casa. Mas essa lei nasceu, vamos dizer, esses 20 anos foram feitos hoje à tarde, ela foi sancionada 14h30, do dia 6 de abril de 2001. E ela é uma lei que nasceu muito da luta de vocês, da luta dessa geração que começou a reforma no Brasil. E eu decidi, na época, eu e o grupo que iniciou o movimento para me atrair, para ser um constituinte antimanicomial, liderado pelo Pedro, foi lá em Juiz de Fora, ele já morava no Rio, foi lá em Juiz de Fora com várias pessoas, domingos, me lembro bem, não vou poder citar porque senão vou esquecer, e fizemos uma reunião no Hotel Joalpa, um hotel que nem existe mais, já caiu, e lá eles me convenceram de que era preciso inscrever na Constituição brasileira também a igualdade de todos perante a lei, inclusive os doentes mentais. E foi isso que me motivou a ser um constituinte antimanicomial. Evidente que eu tinha uma formação e a nossa região lá de Juiz de Fora é uma região muito manicomial. Eu me lembro que na época me informaram que havia mais de quatro mil leites psiquiátricos em Juiz de Fora e de... na região, acho que incluía Barbacena, de um total de cinco ou seis mil leites. Era uma coisa absurda, era um corredor de loucura de internação de toda a zona da Mata Mineira e de todas as regiões do Brasil. Vim até lá o trem de louco lá de Montes Claros, acho que é do Guimarães Rosa que fala, do Soroco, sua irmã e sua filha, trazendo gente para internar. Pois bem, cheguei na constituinte, não foi possível na constituinte inscrever, porque havia... os movimentos eram muito grandes na constituinte e o movimento sanitário brasileiro, sanitarista, estava concentrado em colocar o SUS na Constituição. E me lembro muito da luta do Aroca e do Rio e fui muito amigo do Aroca e tive a felicidade de ser colega dele depois, deputado, deputado Aroca. Mas o Aroca na constituinte não era um deputado Aroca. O Aroca era um... O Pedro lembra bem, o Aroca chegava cheio de papel debaixo do braço e falando do SUS com todo mundo, tinha gente que nem sabia direito o que era aquilo. E o SUS entrou na Constituição. A lei... O projeto que deu origem à lei... Eu fui começando, então, ali, estimulado por esse movimento e na luta antimanicomial que já tinha feito a reunião de Bauru e que já tinha feito várias outras reuniões nacionais. E eu fui lendo também os livros que nenhum dos dois me deu, mas eu, graças a Deus, consegui achar o livro da Ana Pita, Hospital, Dor e Morte como ofício, que me deu muita tranquilidade para defender minhas ideias no Congresso Nacional, porque o doutor Ulisses Guimarães virava assim, mas você não é médico, de onde você tirou essas coisas? Eu falava, doutor Ulisses, sou paciente, doutor Ulisses. Aí ele ria. Eu não sabia que ele tomava lítio ainda naquela época. E ele, o doutor Ulisses, ficou muito amigo e o doutor Ulisses é um dos responsáveis pela velocidade que o projeto ganhou na Câmara. O PL 3657 entrou na Câmara dia 12 de setembro de 1990 e saiu da Câmara no final do ano, graças à tramitação possibilitada pelo líder na época, que era o líder do meu partido, PT, o Plínio Arruda Sampaio, e que convenceu o doutor Ulisses que aquilo era importante e não teve conversa. E passou, votamos, o Moscone, um colega meu, deputado, constituinte, um médico mineiro de Poste Caldas, Moscone ajudou muito no relatório que facilitou a passagem pela Câmara. Isso é um pouco da história rápida do PL, do 3657, da extinção progressiva dos manicômios. Pois bem, dali foi para o Senado e quis, quis assim, os mineiros me recolocavam no Congresso e com isso eu fiquei, tantos mandatos foram necessários para que a lei fosse discutida amplamente em ondas de vai e vem como a Ana Pita falou. Muitas emendas, tira emendas, às vezes, incompreensões de por que aceitou essa emenda, por que não bota desse jeito, quer dizer, havia setores do movimento que tinham uma cabeça meio monarquista, ele achava que não era uma república, ele ia falar, não, isso aqui, tem muita gente aqui fazendo passeata. Então, tinha os hospitais, na época, tinha uma entidade nacional dos psiquiatras que apoiava a lei, a Associação Brasileira de Psiquiatria, mas havia psiquiatras muito influentes, aí no Rio de Janeiro tinha um, que é o Costa Silva, muito simpático, muito educado, e que era diretor da Organização Mundial de Saúde, e ele tinha muita influência, e ele me falava, Paulo, desse jeito não passa, essa ideia é do Pedro, a ideia é do Domingos, essas ideias não são parlamentares, ele falava, mas o Costa Silva era um homem muito educado, e havia um homem em São Paulo, que eu me lembro, nem sei se ele ainda está vivo, mas eu me lembro bem da liderança dele, Marcos Ferraz, que era um homem, era um psiquiatra, eu não me lembro se ele era psiquiatra, mas era uma autoridade grande da Secretaria de Saúde de São Paulo, era secretário no governo do Franco Montoro, e onde a Ana começou ali, o CAPES, nasceu de decretos lá e de decisões do Domingos, que transferiu recursos para o CAPES, mas a Ana que criou lá o Luiz Serqueira, não, aquele, como chama, o CAPES ali da Avenida Paulista, é um CAPES em um dos lugares mais valorizados de São Paulo, o CAPES inicial, me parece que é um dos primeiros do Brasil, ao mesmo tempo estourou o problema do desaparecimento da Tutu Quadros, sequestrada por um psiquiatra no aeroporto de Cumbica, eles queriam levar Tutu para fora do Brasil, porque Tutu entrou em conflito com o Gênio, o Gênio era prefeito de São Paulo, olha, foi uma loucura, e a Tutu era minha colega, era constituinte, e a Tutu nasceu no dia que eu nasci, a Tutu é de 28 de dezembro, então, nós somos de Capricórnio, e eu telefonava para a Tutu no aniversário e a gente comemorava aniversário juntos na constituinte. Pois bem, a internação da Tutu foi um escândalo, porque foi o médico que dirigiu o Anchieta que internou a Tutu e escondeu ela numa clínica no interior de São Paulo. E aí, essa conexão entre a Thelma, a Tutu Quadros, o Anchieta, o Marcos Ferraz, o movimento da luta antimanicomial, isso tudo foi criando um ambiente muito favorável à reforma psiquiátrica, ao debate da reforma, além do que, todos os setores conseguiram se representar na Constituição, menos os doentes mentais. E aí, foi começando a ideia da cidadania do doente mental. e algumas leis foram muito importantes para esse processo. A Lei 8080, por exemplo, que é a Lei Orgânica da Saúde, ela veio um pouco antes do Projeto 3657, que é a Lei do SUS. Mas a Loas, de 1993, já falava no benefício da prestação continuada e foi uma articulação em que o ministro José Serra, a esposa dele, que era uma pessoa muito ligada a essa área, Mônica, ajudou muito nesse debate. E Dona Ruth também, que era a primeira dama e era da Comunidade Solidária. Então, a Loas, nós conseguimos encaixar coisas do movimento da luta antimanicomial dentro da Loas antes de ter a lei. Mas a lei não andava. e aí decidiu-se pela descentralização, decidiu-se pela luta regional. E aí foi para os estados. Aí apareceu uma luz em Porto Alegre, chamada Marcos Rolim, um filósofo, um homem sensível, maravilhoso. E aí ele fez uma lei tão interessante que atraiu um senador também agitado, imprevisível. E esse senador pegou essa lei pelo braço do Senado. Zé Paulo Bisol. E isso foi andando. E foi andando, depois veio o Vitor Boas, governador antimanicomial, governador no Espírito Santo, mas foi o Lelo Coimbra, o deputado estadual, que assinou a lei. Aí veio Humberto Costa em Pernambuco, que depois virou deputado federal, veio o doutor Rosinha no Paraná, e a coisa, a lei foi nascendo no Brasil. E o mais interessante é que era uma conexão virtuosa de governadores progressistas. Governava o Brasil o Miguel Arraes, governava o Ceará, por exemplo, a lei do Ceará, do Mamed, governava o Ciro Gomes, governava o Recife, o Pernambuco, governava o Miguel Arraes, o velho Miguel Arraes. Quando eu fui conversar com ele, o Miguel Arraes tinha uma tradição, quando ele não queria que você entendesse, ele falava para dentro. Então, quando eu saí lá da conversa com ele, Humberto Costa virou, está aprovado. Por quê? Porque ele falou para a Flora, eu entendi tudo que ele falou. Então, lá havia a tamarineira no Recife, que a gente foi visitar, era um hospital gigantesco, e, enfim, encurtando a coisa e pulando 20 anos depois. eu acho que importante, e eu vi essa exortação final da Ana, importante é observar o que não muda. Na vida, eu agora que já tomei a primeira dose da vacina e estou aguardando a segunda, se você observar o que muda demais na vida, você pode perder um pouco a esperança com as coisas que são fortemente enraizadas. E a coisa muito enraizada no Brasil, para mim, ainda é verdade, é aquilo que fez a Constituinte, fizeram os movimentos sociais, criaram as comunidades eclesiais de paz e fizeram os movimentos das ONGs, das organizações sociais. As ideias são mais fortes e são mais perigosas que os interesses, porque as ideias são imprevisíveis, os interesses são facilmente monitoráveis. Então, não desanimem, não tenham receio, porque eu não tenho nenhuma dúvida, o movimento da luta antimanicomial nunca teve um Simão Sirineu. Nós, vocês, carregam a cruz do movimento da luta antimanicomial. os usuários, os profissionais, os serviços, os CAPs, essa lei criou um serviço. É difícil uma lei no Brasil que crie um serviço. E esse serviço é um serviço que se tornou referência mundial. A OMS reconhece a importância dos CAPs. Então, eu tenho muita esperança de que nós vamos sair dessa situação. Ela não prospera porque ela não se sustenta. especialmente quando ela mistura religião com tratamento. Não é isso. Não há esse componente de manipulação em nenhuma das grandes religiões mundiais. Nem no budismo, nem no confissionismo, nem no cristianismo, no judaísmo, no islamismo. Esse componente manipulador da dor do outro. isso não prospera. Então, eu queria agradecer muito a vocês que eu lembrado desse... Eu digo ao Pedro, digo ao Domingos, digo a todos, a Ana, a Fernanda, o Cássio, e todas as pessoas, e a Minas, o pessoal do Fórum de Minas, eu não sou o criador dessa lei. Essa lei não foi, vamos dizer, essa lei não foi escrita nem pelo por mim, por Pedro, Luiz, o Domingos, o Luiz Serqueira, talvez, tenha umas vírgulas nela. Essa lei foi descoberta, e quem descobriu ela primeiro, por isso que a primeira vez, a primeira atitude que eu tive uma semana antes de entrar com o projeto na Câmara, foi levá-la para a doutora Nise da Silveira ler, aí no Rio, em Botafogo. A doutora Nise leu, fez umas críticas à ideia de cidadão, falou, Paulo, não existe cidadão, existe pessoa, eu sou Nise, você é Paulo. E tinha lá o Lula também, eu sou Nise, você é Paulo, ele é Lula, aí foi citando o nome de todo mundo que estava na sala, não tem cidadão. E o que é essa lei? Essa lei é a lei do cidadão brasileiro, do cidadão, e qualquer que seja o problema que tenha, ele não pode ser discriminado, ele não pode ser estigmatizado. Então, fico muito feliz de vocês terem me escolhido para ser o porta-voz dessa descoberta, e procuro honrar os doentes mentais brasileiros, e diria que nos meus 22 anos e meio como deputado federal que fui. Se uma coisa justifica os meus mandatos, foi a lei 10.216. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Prazer poder estar aqui coordenando essa roda e receber a sua presença aqui com a gente. Como essa é uma roda de conversa, a palavra está aberta para quem quiser fazer perguntas, comentários. Então, eu queria até sugerir, Paulinho, muito grato pela sua presença, excelente esse relato. Eu queria sugerir que as pessoas até se quisessem fazer perguntas ao Paulo sobre o processo da Constituição da lei. Fabiane, tem uma pergunta. Obrigada. Bom, primeiro, eu quero agradecer especialmente por estar aqui. É uma honra ver os dois Delgado próximos. Eu tenho uma questão minha que eu acho que hoje o Paulo pode responder já um pouquinho, mas eu sempre que lia a respeito, lia a própria lei, a reforma e pensava a partir dela, eu ficava me perguntando poxa, quem incentivou quem, essa lei, eu ficava pensando, o médico ou o sociólogo, quem falou mais alto, e eu me pergunto a respeito do sociólogo porque eu sou uma socióloga. Enfim, aí eu ficava pensando, quem, enfim, eu queria perguntar para o Paulo Delgado se ele pode contar um pouco na ocasião e hoje, passados os exatos 20 anos, né, o que do seu curso de ciências sociais te inspirou e te deu condições de elaborar, pensar e aguardar 20 anos, né, 12, me perdoe, 12, né, para ver a lei, para ver seu projeto tornado lei. O que de sociologia lá na ocasião do seu projeto e hoje, passado, então, sim, aí sim, os 32 anos. Obrigada. Enfim, é isso, algo assim, obrigada. É, não, entendi, eu acho que eu se não tivesse lido, por exemplo, Raízes do Brasil, do nosso Sérgio Buarque de Holanda, se eu não tivesse lido os dois Brasis, do, aquele francês, que eu até esqueci o nome dele aqui, Jacques Lambert, né, eu acho, se eu não tivesse lido Florestan Fernandes, e que tive a alegria de ser colega dele, oito anos, como deputado federal, aliás, o Florestan Fernandes é que fez a primeira dedicatória para mim como deputado em Minas, o Florestan escreveu uma frase e me elegeu, eu acho, na universidade, pelo menos, que ele escreveu lá, eu se fosse mineiro e fosse de juiz de fora, votava no Paulo Delgado. Aí, eu tinha até vergonha de imprimir isso, porque eu era um, tinha acabado de fazer concurso na universidade, tinha virado professor universitário e logo depois fui capturado e virei político, deputado federal. E também, se eu não tivesse conhecido o Paulo Freire, que eu conheci muito, foi meu colega na direção nacional do PT, eu fui da executiva nacional do PT dez anos e ali ficava com o Paulo Freire, com o Antônio Cândido, parceiros do Rio Bonito, a literatura brasileira na época tinha muita gente abandonada como personagem, né? E personagens muito fortes e uma sociologia muito engajada havia no Brasil e eu tive a sorte de ter bons professores de sociologia, não eram nem professores de esquerda, mas eram professores muito receptivos. Eu tive uma professora que era mais pobre do que eu. Quer dizer, nós éramos pobres, né, Pedro? Porque com onze irmãos não tem jeito de ser rico, a não ser se for rei da Europa, né? Então, nós não tínhamos muito, mas o nosso pai era uma pessoa muito cuidadosa com biblioteca, ele achava importante fazer biblioteca. E aí eu tinha um livro do Merton, Thomas Merton, que era um sociólogo americano, que fazia pesquisa, era o mais importante livro, texto, base de sociologia geral. E a minha professora, que eu fiquei sabendo agora, eu posso contar isso porque ela me contou isso há cinco anos atrás. A minha professora de sociologia, eu fui agradecer a ela a sociologia, ela falou, Paulo, eu aprendi nos seus livros. Você lembra que eu te pedi emprestado o Merton? Porque ela era mais pobre do que eu, ela não podia comprar o Merton. Aí ela levava o Merton no fim de semana para ler, e ele... Ou seja, essa obra me fez entender o livro da Ana Pita e fez entender as razões da tutela do Pedro. E como é que eu ia entender as razões da tutela? Quando o Pedro me deu, ele me deu assim, como irmão, não foi nem no aniversário, olha isso aí. Porque aquilo ali é difícil de entender, porque tem que ter muito conhecimento do processo repressor brasileiro. E aí eu fui... A Constituinte foi uma escola muito forte e ela me... Ela coincidiu muito com o que me interessava na sociologia. E o movimento da luta antimanicomial me lembra muito a luta do Sartre contra o colonialismo. A... Le Danet da Terra, ou seja, os deserdados da Terra. O prefácio do Sartre ao livro do Fred Sfano sobre o colonialismo, a opressão que os franceses fizeram na África. esse prefácio eu usei muito e muitas argumentações no Congresso Nacional. Eu usava, né? Porque eu tinha coisas assim, olha, a dor do outro é você que estimula. Eu tinha frases do Sartre, aquele existencialismo irritante dele, né? Porque ele era muito... Era difícil de acompanhar o Sartre, né? Você começava a gostar de uma coisa, tinha uma cor melhor ainda. Então, isso me ajudou muito. E a outra coisa, eu acho que ser de Minas Gerais, viu, Fabiane? Além da sociologia, eu não sei de que estado você é, mas Minas Gerais, eles me perguntavam, Paulo, de onde você tirou toda essa malebolência para conversar com deputados direitos, que tem, nessa época, era PFL, era... Tinha uns nomes totalmente diferentes, o único que ficou aí foi MDB e PT, nem PSDB tinha. Os dois partidos mais antigos que estão aí é MDB e PT, né? Que são lá, o PT é dos anos 80, e o MDB é de 1965. e eu conseguia falar por ser mineiro, porque Minas tem muito vizinho, né? Minas é o estado central que mais vizinho tem. E quando você tem muito vizinho, você tem que ter um cachorro menor, né? Porque você não pode assustar uma pessoa com as suas ideias se você está cercado de... É um problema do Oriente Médio, as dificuldades de entender a dor dos outros no Oriente Médio. Então, aí, eu encontrei coisa surpreendente, encontrei colegas conservadores, não vou citar aqui, porque tem um deles que está com 82 anos, é prefeito ainda. E ele virou para mim, Paulo, eu não posso votar nessa sua lei, porque a minha mãe não pode voltar para casa. eu estou entendendo que a sua lei é boa. Eu sei que você, se fosse filho dela, faria uma lei dessa. Mas esse artigo de voltar para casa, Paulo, eu falo, não, mas não manda voltar para casa. Eu tinha um outro que foi presidente da Câmara dos Deputados, e o pai era presidente do Senado Federal. E a Ana Pita conhece bem. esse senhor, esse jovem, na época mais novo que eu, falou comigo, Paulo, como é que você explica o suicídio da minha irmã, que se recusou a se tratar e quis ficar em casa e pulou do prédio. Não posso votar na sorte. Olha, essas coisas eu conversava privadamente, eu conversava, aí eu ia atrás do movimento da luta antimanicomial e conversava com os psiquiatras, psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, e pedia, me ajuda a responder isso aqui. Eu não consigo responder isso. Porque tem coisas que é igual aquele personagem do Garcia Marques, né? Vovô, me ajuda a olhar o mar. Então, eu fui me abrindo para isso. e aí me lembro das discussões em Minas, por exemplo, quando o projeto do Carlão, um amigo, pessoa absolutamente íntegra, decidiu introduzir o eletrochoque na lei. Isso foi uma rebelião no Congresso. Quase que a lei caiu. mas nós tivemos sabedoria, o movimento de Minas entendeu, a gente foi fazendo coisa, o governador ajudou, o Eduardo Azeredo era um homem cordato, não era um homem assim, autoritário, né? Ele, a gente foi explicando a coisa, enfim, são muitas coisas. A sociologia me ajudou muito a entender as comunidades, as sociedades, a cultura, o que é a cultura. Por isso que Santos, quando Santos criou o programa, como chamava, Rádio Tantã, e o Davi Capistrano, o Davizinho, me falou assim, Paulo, Paulo, não preciso fazer discurso, não, entra na Rádio Tantã. E na Rádio Tantã tinha pedido de música, e o grande problema da Rádio Tantã, a Thelma e o Davi me contaram, é que as pessoas pediam música que o cara do estúdio lá não conhecia. E o cara estava de dentro do hospício, o cara de dentro do manicômio, o cara pediu uma música e eles iam atrás, era simplesmente do Ernesto Nazaré. Eram músicas, tinha música clássica, do Vila Lobos, aquele cara considerado doente mental, incapaz, e tal, perigoso, ele gostava de Vila Lobos e Ernesto Nazaré. Aí não tinha como você não defender essa lei com cuidado, porque essa lei é um cristal. E aí eu fui ficando mais, mais assim, tranquilo para defender, porque eu fui vendo que era um problema transumano, ele ultrapassava classe social, raça, sexo, gênero, na época a gente falava sexo, não falava gênero, ele ultrapassava todas as situações, e aí você conseguia conversar com as pessoas. Por isso que ele foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique e foi regulamentado pelo presidente Lula. Então, ou seja, é um projeto que nós temos que ter muita segurança para defendê-lo. Agora, que é um erro achar que é uma coisa politizada, e política no sentido é um negócio que tem que ser combatido por interesses políticos. Na verdade, é uma arte manha do setor hospitalar. Eles sabem que o problema não é esse. É um problema de mercado. É transformar o doente mental em mercadoria outra vez. Isso é impossível de aceitar. Obrigado, Carlos. Leiliana, tem uma pergunta agora. Olá, boa noite. Na verdade, não é uma pergunta, eu acho que é um relato mesmo, é uma felicidade estar aqui, eu acho que é histórico para mim, a importância de estar ouvindo as origens daquilo que a gente defende. Eu sou enfermeira em saúde mental, então eu trabalhei nos CAPs do Rio de Janeiro, e aqui eu acho que tem, eu sempre pensava como é que é você trabalhar antes da lei e depois da lei, que eu sou depois da lei. Então, tinha uma lei que sustentava e que me dava uma orientação daquilo que eu acreditava enquanto clínica política, enquanto acesso no território, na clínica em saúde mental, mas muitas vezes, pelo menos aqui no Rio, a gente passou por muitos atravessamentos, serviços, muitas faltas de recursos e tal, e no encontro da clínica, às vezes, que eu chegava, o recurso disponível era eu, ali no manejo da clínica e tal. Eu acho que é um pouco para dizer que a lei, quando eu, e é um testemunho de, quando eu ouço o CAPS como, que o CAPS parece manicômio, isso, eu fico muito raivosa. Eu sei o sentido que é usado quando faz essa crítica, mas eu acho que não dá para comparar e não dá para a gente pensar no dispositivo territorial dessa forma, sabe? e eu acho que é uma riqueza a gente ter essa lei e a gente poder contar com ela para balizar e sustentar eticamente aquilo que a gente acredita. E é dizer, mandar um beijo mesmo. Muito bom. Eu acho que a base principal da lei é o SUS, são os princípios do SUS, evitar a desterritorialização, é ter o serviço cada vez mais perto da pessoa, poder atender em liberdade, é o cuidado, a atenção. Então, você tem, é o controle social, são as reuniões coletivas, tudo isso é que chega um período em que essas coisas ficam incompreensíveis. Mas eu acho que isso, na vida, isso é normal. É normal, não é, é uma lástima, mas tem um dado interessante da vida é que, às vezes, em épocas de muita opressão, é melhor a gente conhecer as coisas. Lamentavelmente, isso acaba, tem gente que melhora quando adoece, que assusta, né? Eu não gostaria que ninguém adoecesse definitivamente, porque a única coisa definitiva é o fim da vida, né? Então, se, mas nós devemos pegar, usar essa época entendendo uma coisa aí filosófica e sociológica, né? O mal, infelizmente, também é agente da história. Nós não devemos deixar o mal predominar, para que ele não possa ser um agente muito forte da história. Mas, o bem prevalece, eu não tenho nenhuma dúvida, a bondade é muito mais forte do que a maldade. Agora, quando você tem uma situação em que a limitação cognitiva do governante é numa idade púbere, pré-púbere, né? E nós não temos um... A democracia não tem condições de fazer um pré-controle, controle, um controle de danos para alguém ser candidato a presidente da República, e acontece uma coisa dessa. Uma pessoa parada no tempo, lá no Vale da Ribeira, é evidente que eu conheço muita gente do Vale da Ribeira, e um dos maiores líderes sindicais que fundou o meu partido na época era o José Bananeiro do Vale da Ribeira, e já falava dessa peça. Ele falava isso não funciona, não funciona, não funcionou, se funcionasse como militar, teria subido na carreira, mas nem como militar funcionou, por quê? Porque se você está muito concentrado, está muito concentrado no taticismo, na tática, no dia a dia, nas pequenas coisas, na micropolítica, você não consegue ver a estratégia. Então, você não passa de capitão, você não vai chegar nunca comandante. Então, nós não devemos desesperar. Eu não vejo e acho que as coisas podem passar, já passamos por muita coisa no Brasil. E um outro dado interessante que tem a ver com a colônia Juliano Moreira muito grande, porque essa lei também ajudou muito a propagação positiva dessa lei, um fato negativo que ocorreu na colônia, era um fato positivo pela luta da colônia, se tornou negativo pela decisão de um ministro de Estado. Um ministro de Estado, a colônia fez uma greve, não sei que ano que foi, nos anos 80, na época da Constituinte. A colônia fez uma greve por causa de alimentação, estava faltando alimento, isso que você falou, Leila, estava faltando equipamento, estava faltando alguma coisa. e aí o ministro da Saúde da época mandou o exército para a colônia, tanque, mandou tanque, para acabar com a greve de alimentação na colônia Juliano Moreira. E isso foi, isso provocou um impacto gigantesco no Congresso. Eu até esqueci o nome desse ministro. Era o Borges da Silveira. Borges do Paraná, mandou o tanque. Eu me lembro que foi quando eu conheci a Jandira Feghali. Eu nunca tinha visto uma mulher tão grande. Eu trabalhava na colônia quando chegaram os tanques. Ah, é? Pois é. Eu conheci a Jandira Feghali e ela era vereadora no Rio, ou deputada estadual, não me lembro. Depois ela foi minha colega há muitos anos. Aliás, eu acho que é deputada até hoje. Boa deputada, muito ativa, muito responsável, muito responsável, muito... Uma boa pessoa. E ela montou aí uma comissão, vocês aí, o diretor da colônia. Era você, Pedro, o diretor? Não me lembro tanto. Eu não era o diretor. A diretora era a doutora Isabel. Eu era da direção. Eu era da comissão de negociação. Você imagina isso? O que é isso? É verdade, um tanque na porta. Fizeram um tanque na porta apontado para dentro da colônia. Você imagina a cabeça do ministro da saúde. O que um assessor falou com ele que é um doente mental? Eles vão vir em cima do soldado, vão acabar com... Aí nasceram essas coisas sobre a periculosidade. Isso aí foi me levando a estudar e a ler sobre o que é a periculosidade. Aliás, é uma coisa que o movimento da luta antimanicomial tem que fazer e que a rede de vocês... A universidade está devendo isso ao Brasil. O Congresso está devendo uma lei sobre o louco infrator. Também é uma barbaridade. Na época, nós decidimos separar a lei do chamado louco normal do louco infrator, porque seria incompreensível se enfiasse também o louco infrator. Então, acho que é hora de discutir sobre o louco infrator. Porque ele está condenado à prisão perpétua. Obrigada, Paulo. Muito bom ouvir essa história de você. Estou aqui dando um suporte para o Leandro também, aqui nas condições da roda. Eu vou ler uma pergunta e um comentário aqui no chat, inclusive muitos elogios no chat pela sua fala, muito emocionante. eu vou começar pelo comentário que é da Célia Regina, integrante da frente lá do Espírito Santo. Ela diz o seguinte, tenho acreditado cada dia mais e defendido o direito humano de acesso à literatura como potente estratégia de cuidado e humanização e constituição do ser humano em sua plenitude. Por isso, no CAPS, que trabalharei até o início do próximo mês, tenho me aplicado a incentivar a leitura e escrita literárias como estratégias de autoconhecimento e autocuidado. Realmente muito importante, que bom que vocês apostam nessa estratégia aí, Célia, muito mais que estratégia. E a pergunta é do Rodrigo Echebarrena, nosso parceiro aqui do CRP do Rio, Conselho Regional de Psicologia, que ele coloca como questão o seguinte, qual foi a posição do Fernando Henrique Cardoso quanto à lei? a vida na coordenação de saúde mental era tranquila no governo FHC? Aí tem que perguntar o Domingos, Sérgio Napita, e o Alfredo, o Pedro, olha, o Fernando Henrique era um homem de visão ampla, e o principal erro para mim do presidente Fernando Henrique foi se meter a mexer na Constituição e mudar a lei da reeleição. O presidente poderia voltar a se reeleger, mas não tinha sentido a reeleição, especialmente nos municípios, quem mora em cidade pequena sabe o desastre que foi a reeleição nos municípios. Mas, do ponto de vista de políticas sociais, a dona Ruth Cardoso com a Comunidade Solidária ajudou muito o SUS. Então, era um ambiente em que eu não sei, a Ana sabe mais o Pedro do que eu, eu não sei onde estava o dinheiro. Eu sei que o Domingos arrumou dinheiro para fazer o CAPS, não sei de onde ele tirou. E vocês sabem, dinheiro, lamentavelmente, é essencial, especialmente para quem não tem. Normalmente, quem tem não liga, mas quem não tem e o movimento social não tem, e as políticas públicas têm pouco. então, acho que a relação com o governo do presidente Fernando Henrique na tramitação da lei não foi ruim, foi muito boa. Os líderes apoiavam, não deixavam, nós tínhamos adversários, como eu disse, os adversários não tinham rosto político-ideológico, os adversários tinham histórias pessoais. E mesmo a Federação Brasileira de Hospitais que tentou entrar no Congresso para dividir no meio o Parlamento, ela não teve sucesso. Ela não teve, porque os hospícios eram indústrias de loucura. Ganhava-se dinheiro com as chamadas, como é que chamava, Pedro? Era uma cirga, o negócio de pagar, pagar por... AIH. AIH. A tal da AIH era um negócio autorizado, não sei se tem isso até hoje, mas a tal da AIH era o terror no Congresso, não podia mexer na AIH. Então, e tanto que quando acontecia aí no Rio, tinha um hospício muito grande que, eu acho que o Inamps, que pagava a AIH, eles faziam greve lá no Inamps para receber a AIH, que atrasava. e aí eles usavam, às vezes, manifestações nos próprios manicômios, grandes, tinha um gigantesco aí perto do Rio para a Câmara. Nossa Senhora, nunca vi uma coisa tão grande, eu achava que o de Barbacena era o maior. Quando eu fui nesse, era uma loucura. E eles queriam andar comigo. Os diretores, não deputados, nós fizemos uma comissão, o Marcos Rolim, virou deputado federal, montou uma comissão de direitos humanos e nós saímos fazendo um inventário dos manicômios. E eles queriam andar com a gente. E a gente queria andar sozinho. E aí, tinha gente do movimento também, e aí uma pessoa interna lá, um técnico, um terveiro, um psiquiatra, alguém simpático ao movimento, disse, olha, se eles estão mandando vocês andarem com alguém, porque realmente pode ter alguém que eles falaram que vocês não são gente boa. Então, eu falei assim, é melhor que eles andarem com vocês, porque se criava uma coisa, e eu me lembro, em Bário, eu visitei mais de 60 hospícios no Brasil. E quando eu descobri que eles gostavam de fumar, não sei se o paciente psiquiatra gosta de fumar ainda, como gostava naquela época. o cigarro era uma coisa impressionante, o cara pegava, eu já punha no bolso do paletó do lado de cá, ele já metia o dedo dentro do paletó, eu já tirava, assim, estava, aí começava aquela conversa, custava perceber que não tinha sentido, e aí começava a contar as histórias, coisa e tal, e vinha logo uma pessoa e explicava em todos os lugares que foi. e a gente aí começou a ver uma outra coisa interessante, havia hospitais limpos e havia hospitais sujos. Eu me lembro que o movimento da luta antimanicomial num período da tramitação da lei começou a discutir isso, de que não se podia pintar o manicômio, tinha que extinguir o manicômio porque não podia pintar o manicômio, mas aí muitos deputados falavam assim, ô Paulo, não é melhor um negócio ruim limpo do que um negócio ruim sujo, porque ele começou a vir do governo do Fernando Henrique, não sei quem era, o ministro, era o Serra, havia notificações contra hospitais psiquiatras porque tinha maus-tratos, porque tinha uma pessoa nua, porque tinha lobotomia, 60 quilômetros de Brasília do Congresso tinha lobotomia aqui em Goiás, e foi a coordenação de saúde mental que foi segurando isso, o Domingos teve um papel fundamental nisso, tanto lá na coordenação como depois numa outra função que o Domingos teve nesse período, o governo Itamar também, com o ministro aí do Rio, Jamil, teve um papel importante, aceitou, ele achava engraçado, porque o Itamar virava assim, ó Paulo, essa lei serve para mim, porque todo mundo falava que o Itamar era doido, então o Itamar falava, essa lei serve para mim, ó Paulo, vou mandar apoiar, nós éramos lá, eu era vizinho do Itamar, o Itamar, o Itamar, vice-presidente da República, morava no prédio que eu morava, quer dizer, eu mudei para o prédio dele, que apareceu um apartamento lá para alugar, eu mudei para o prédio dele, depois ele mudou, quando ele virou presidente, ele mudou para uma casa, mas, então era, foi uma coisa, eu não diria, viu, eu não viria que os percalços dessa lei, nesse período, tivessem outro, outro problema do que a dificuldade mesmo de fazer isso, tem países desenvolvidos que não fazem a reforma psiquiátrica, né, é um mundo muito desconhecido, eu, eu não sei, eu estou falando, eu fico até com medo de falar isso, vocês me acharem, não é, tonto, mas, é um mundo muito desconhecido, a doença mental é muito inesperada, e ela, ela realmente, então, eu não, eu não cobro de ninguém, eu acho que, eu vejo assim, a parte da minha, como diz o Freud, né, qual a parte da sua responsabilidade no mal que você reclama no outro, né, então, como hoje eu não sou político, eu estou mais tranquilo, então, eu vejo as coisas mais de fora, mas eu, eu, eu encontro meus colegas, tem bons colegas ainda na Câmara, excelentes deputados, deputadas, eu os encontro, nossa, eu tenho pena, deve estar muito difícil. obrigada, Paulo, selecionei aqui mais alguns comentários para ler, antes de passar para, para a Paula Marujo, que também quer fazer uma pergunta para você, tivemos o comentário da Paula Cavalcante, ouvir os relatos de quem fez, uma grande, de quem fez, uma emoção muito grande, trouxe uma mudança tão importante na vida de muitas pessoas que estavam esquecidas nos manicômios, dando uma oportunidade de vida, A Júnia comenta, que privilégio ouvir isso tudo, obrigada, Paulo, estamos precisando demais desse fôlego que você nos traz com seu relato. A Edna comenta, inspiradora essa roda, faz crer que realmente somos e devemos ser, devemos ser resistência. A Luciana Leluia fala, trazer a história da reforma e da construção da lei, hoje é uma aula e um presente, para nós profissionais é constatar que estamos amparados por uma lei e que ao mesmo tempo a sustentamos, é uma emoção indescritível. E a Isabel concorda com a Luciana e diz que é um verdadeiro presente, uma aula de história recente desse desconhecido país. A Lílian, também nossa colega lá da região da Média Paraíba, falou que em dezembro do ano passado fechou a Casa de Saúde Cananeia, de Vassouras, aqui no estado do Rio, que foi uma vitória da reforma psiquiátrica, pois ali é terra de coronéis, e todo manicômio cairá. Paula Marujo, passo a palavra para você. Olá a todos, Boa noite, é uma grande honra estar aqui, fazendo parte desse momento, vendo carinhas conhecidas, nem tão conhecidas, mas com certeza muito felizes, inspiradas, né, por esse grande momento. Desde já, agradeço essa oportunidade. Bom, acho que na verdade vai um pouco tanto para o Pedro quanto para o Paulo, essa pergunta, porque são dois ícones históricos, assim, que trazem, né, uma história de lutas, né, então, bom, vocês dois já passaram, né, tantas lutas, lutas importantes, né, que envolveram muito além de questões técnicas, né, sociológicas, legais, de saúde, envolveram também amplamente questões políticas, cenários políticos bem difíceis, né, duros, em que o SUS ainda estava em pleno nascimento, né, passados 20 anos da nossa querida lei, 10.166, o SUS agora está mais bem estruturado, né, a rede de atenção psicossocial também, né, não sem, claro, algumas dificuldades e muitas lutas, né, mas a minha pergunta é, qual que é a diferença, né, que vocês veem em relação ao enfrentamento dessas dificuldades que vocês vivenciaram lá naquela época da lei, né, de formalização da lei 10.216 e as dificuldades e os enfrentamentos das dificuldades de agora, que a gente vivencia agora no desmonte da saúde mental, né, como um todo. Essa é a pergunta. Muito obrigada pela oportunidade e grande honra de participar mais uma vez desse momento. Tinha uma máxima, tinha uma máxima que a gente ouvia muito de gente nos serviços dos CAPs do interior do Brasil, que eu fui no Brasil inteiro discutir a lei e depois apoiar a lei, né, desde que ela nasceu. E teve uma pessoa na Paraíba que me disse numa cidade chamada Patos, na Paraíba, e num CAPs lá de Patos, na Paraíba, ela me disse assim, ô deputado, eu já não era mais deputado, não nos deixam implantar os serviços e nos cobram porque ele não existe. Aí eu virei assim, por que você não vai no prefeito? Tá vindo assim, é meu pai. Eu falei, mas só do seu pai te deixar ficar no serviço que ele não tá dando dinheiro, é sinal que ele vai dar dinheiro, ele vai se arrepender, porque ele não botaria a filha num serviço desse e ele não vai investir. Essas contradições, ô Paulo, essas contradições são impressionantes. No Amazonas, por exemplo, eu não sei se é assim hoje, só tinha um hospital psiquiátrico grandão em Manaus. E aí eu perguntei, o Arthur Virgílio era meu colega, deputado, depois virou prefeito lá, não sei se ele virou governador, ele até, coitado, passou mal agora, teve Covid, e sofreu muito com esse negócio que tá acontecendo lá, eu perguntei ao Arthur assim, Arthur, e aí no interior, como é que é? Ele me acompanhou, porque ele era deputado federal, falou, não vou deixar assim sozinho lá. Aí ele virou assim, interior, Paulo, isso aqui só tem, aqui só tem árvore e água, e índio, e índio não fica doido não, Paulo, se você soltar o povo no meio da floresta, ninguém fica doido não. Ou seja, essa ideia da liberdade do espaço, ajudou muito a gente a discutir essas coisas com gestores, ó, é preciso de espaço, é preciso de lugares de acolhimento, em outros casos tinha em Juiz de Fora, uma cidade grande, sofisticada, tinha bairro que não aceitava CAPS, não aceitava casa, vizinho, queria entrar na justiça, proibir a casa tal de ter CAPS. Esse CAPS de São Paulo, Luiz Serqueira, né, que é, na verdade, o primeiro CAPS do Brasil, criado pelo Franco Montoro, ainda, e eu acho que a Pita, a Ana Pita, era uma das idealizadoras do CAPS, e o Goldenberg, Jacob Goldenberg, esse CAPS, eu não sei se vocês conhecem, esse CAPS é na esquina da Avenida Paulista, deve ser o lugar mais caro de São Paulo, por que que ele se sustenta esses anos todos? Será que é porque, Jairo, Jairo Goldberg, exatamente, será que ele se sustenta esses anos todos, só por causa da política, só por causa de governos, sem me meter em governos de São Paulo? Não, é porque quem doou a casa tinha um filho esquizofrênico, e no contrato de doação da casa, disse que a casa tinha que ser um serviço, tinha que ser um serviço de acolhimento. Então, a sugestão é da gente falar com as pessoas ricas, as pessoas, os beneméritos, doem casas, doem terrenos, mas doem com reserva de domínio, escrevam nos contratos que não pode derrubar. Porque lá em Juiz de Fora teve uma família que deu um palácio para o bispo, e o bispo vendeu o palácio. Eu não sei se ele foi para o céu, porque Deus é difícil de compreender os desígnios de Deus. Eu acho que no Brasil Deus está distraído, e permitindo comunidade terapêutica, mas também não há como falar com Deus, a não ser na música popular. Então, essa ideia de que você pode achar caminho, sim. A gente, a ideia principal da lei, que é uma coisa que me convenceu claramente quando o Pedro e esse grupo em Juiz de Fora, aquele menino da Bahia que era agitadíssimo, mas muito interessante, Marcos Vinícius, o Marcos Vinícius defendendo o dinheiro tem que parar de circular de um lado para o outro. Nós temos que parar o dinheiro. Escreve aí o artigo. Como é que vai escrever o artigo e tem que parar o dinheiro? Não pode construir outro hospital. Essa é uma maneira de parar o dinheiro do manicômio. E como é que você vai fazer ele transitar do prédio, da obra pública e transitar? ele tem que transitar para o serviço. Aí nasce a descentralização, não pode ser coisa gigantesca e nasce o CAPS. Aí, isso que eu acho que a Liliane falou, eu ouvi isso muito em muitos lugares, depois da lei, depois da lei, já consolidada. O Pedro é um dos artífices da consolidação da lei com o número de CAPS que o Pedro implantou. O programa de Volta para Casa, que casou ex-pacientes, em Barbacena, teve casamento de ex-pacientes. Eu tenho um retrato na casa de ex-pacientes em Barbacena, um casal, que depois, quando separaram, a mulher me perguntou, falou assim, não vai ficar com ele nem comigo, nós vamos dar para você. Falei, pô, mas vocês namoraram 30 anos dentro do hospital. Casaram e já separaram? Eu falo, casamento é um hospício. Não é que eu ache isso, não, mas é o que, ou seja, uma confusão. A confusão é um negócio difícil da pessoa entender. Então, quando a Leilani fala aqui, ela sente que, às vezes, a crítica de que o CAPS não é um edifício físico, o primeiro artigo da lei prova que o CAPS não é um edifício físico. O CAPS é um serviço. o CAPS é a alma do serviço, é um centro de atenção. Me lembro de um psiquiatra em São Paulo, da USP, inteligente, era difícil até falar com ele, porque ele gostava só de falar em inglês. Esse cara, ele ficava conversando inimigo da lei, mas inimigo qualificado. Ele não era um inimigo rasteiro da lei, igual tem hoje. Ele era um inimigo qualificado da lei. E aí, ele tinha argumentos de que havia necessidade da internação. E aí, ficava me... Num debate na USP, uma vez, ele me faz uma pergunta totalmente técnica. Meteu o nome de um remédio e enfiou lá um... esses DSM aí, cinco, sei lá, uma classificação toda. E aí, ele achou que eu ia ficar intimidado. Eu falei, ô, doutor fulano, eu sou paciente, doutor fulano, só está me assustando com essa conversa. Aí, ou seja, metade riu os que não eram alunos deles. A metade que era alunos dele começou a falar, isso é um responsável, isso é um moleque. Eu era um deputado federal livre, totalmente livre, por isso que eu pude levar essa lei. Então, para frente. E não tinha ligação com ninguém, não era porque, não é, Pedro? Não é porque nós tínhamos um doente mental em casa. Embora, nem todo mundo é normal, como diz o Caetano, mas não é porque você tem um parente que está no hospício. Nada. Eu não decido ser mulher para ter o ponto de vista das mulheres. eu não preciso de ser negro para ter o ponto de vista dos negros. Eu não preciso ser uma criança para ter o ponto de vista de uma criança. Então, e isso eu aprendi muito na defesa dessa lei. Eu acho que hoje, essa ideia de que é uma prática itinerante, eu acho que os serviços vão se consolidar pela pressão da comunidade. As comunidades vão querer os serviços, vão exigir os serviços. Onde o CAPS funciona, não tem reclamação. E acho que uma sugestão que eu dou a vocês. O Brasil é um país republicano, e é um país federal. As portarias são aprovadas num sistema tripartite. O gestor municipal tem poder para não aplicar. ele tem poder para recuar. Nós temos apoio de setores muito importantes do Ministério Público e setores muito importantes da Justiça. Então, é possível resistir. É possível resistir no marco da lei. Porque aí é que eu me lembro muito e gostaria até de homenagear ele aqui, o Sérgio Sérvulo, que era o secretário de Negócios Jurídicos da Thelma de Santos, que num debate lá para apresentar as razões do fechamento do Anchieta, o primeiro hospital fechado pela luta antimanicomial no Brasil, da gigantesca prefeita Thelma de Sousa. O nosso Sérgio Sérvulo, eu me lembro ele falando claramente. Paulo, por que você é importante? Porque se não tiver estrutura jurídica, nenhuma ideia nova para em pé. Então, nós vamos ter que pôr na lei, porque se não puser na lei, eles acabam com isso tudo. Então, hoje nós temos que achar os deputados, achar outros deputados, achar outros vereadores, nós temos que achar apoio em todos os lugares, nas instituições brasileiras, que não vai passar. eu acho que tem muita chance de atrapalhar, está atrapalhando demais, está aumentando vítimas desprotegidas no Brasil, mas é muito mais forte, é muito mais forte, a bondade é muito mais forte que a maldade, não tenho nenhuma dúvida. A maldade, a gente vê logo o que é uma pessoa maldosa. O jeito de pôr a mão na gente, você sabe que é uma mão maldosa. é a bondade de longe, no olhar que você vê. Então, acho que nós temos jeito, eu só entro numa cama de vereadores, fica de lado olhando assim, a pessoa, vocês são psicólogos, terapeutas, psiquiatras, psicanalistas, vocês entendem disso, e chega lá, eu estou achando que você tem bondade, vamos derrubar esse decreto horrível desse prefeito. E no prefeito, se não vai no prefeito, vai na família do prefeito. vai no padre, vai no pastor, fala com o pastor. Não é possível que o cara queira entrar no céu assim. Não vai passar. Não vai passar. Então, eu não sei quais são os critérios para entrar no céu, mas certamente comunidade terapêutica não deve facilitar a passagem, Porque não tem sentido levar a pessoa, primeiro, desse territorio, levar a pessoa para tão longe. Tirar fora de casa. Um entulho, tirar daqui. E depois é aquilo que o Pedro fala muito bem. É uma das coisas mais claras e bonitas das muitas que o Pedro fala e escreve. O problema do hospital e da loucura é o encontro de dois estigmas. Então, se o estigma do hospital reforça o estigma da loucura, você tem que acabar com o hospital, porque você não pode acabar com a pessoa, você não vai decretar a morte de uma pessoa. É a pena de morte de um doente. É melhor a pena de morte de um hospital. por que vocês vão à maternidade? Vocês, meninas e mulheres aí, por que vocês vão? Porque a maternidade não assusta. Imagina se a maternidade assustasse. Ninguém ganhava neném, entupia tudo para dentro, fechava. A maternidade é atrativa, ela é bonita, ela é acolhedora. Não é? Agora, arruma uma maternidade manicomial para ver se alguém vai lá. então o hospital não pode. O hospital é... E a ideia do especialista, especialidade. Aí no... Me levou uma vez o diretor do CPP2, Pedro, como é que ele chamava, ele me mostrou uma sala de cirurgia de doentes mentais. Isso lá nos anos 90. Tinha um diretor aí, um psiquiatra muito simpático, amigo, e ele falou, Paulo, olha aqui, você tinha fígado de doente mental, tinha rim de doente mental, tinha coração. Mudou muita coisa, gente, mudou muita coisa. Tinha lobotomia aqui a 60 quilômetros de Brasília, eu saí correndo uma vez do hospital, do congresso, que também é meio hospitalar, saí correndo porque veio uma denúncia e eu tinha autorização da coordenação de saúde mental e do ministro Alceni Guerra. Alceni Guerra me deu uma autorização, um lesê-passer. Paulo, ninguém, porque me puseram para fora de um hospital uma vez, ele ficou irritado com aquilo, me deu um lesê-passer, falou, Paulo, está aqui, você é autoridade do Ministério da Saúde para fiscalizar o hospital psiquiatra. arrumem uma pessoa que tem esse lesê-passer hoje. E aí eu fui lá correndo. Primeiro eu perguntei assim, quem é o, quem vai ser o lobotomizado? Ia ser de noite, coisa e tal, porque ia chegar um médico de não sei onde, coisa. Ah, está aí, vem de uma ambulância, vem de onde? Vem de uma ambulância de não sei onde. É homem ou mulher? Ainda não vimos. Olha, eu não sabia ainda, ou então estava querendo me enrolar. E eu fui ficando, mas vem cá, você não sabe o sexo? Você não sabe o nome? Você não sabe a idade? Não sabiam nada da pessoa, ela estava dentro de uma cela fechada, amarrada, e ia fazer uma lobotomia nela. Ao semi-guerra. Então, é muito interessante. Tem coisas que eu não perco a esperança não. Eu sei que, para mim, hoje, como eu olho assim de fora, e essa luta do eletrochoque aí, também, eu acho que nós temos que identificar o lado comercial do eletrochoque. Mas tem estratégias de luta que às vezes não podem ser feitas indo direto ao ponto. tem que ir no tabu principal. O tabu é o dinheiro. Tem que ter a licitação. Cadê? Quem faz? Qual a empresa? Qual o material? Eu me lembro que eu era contra a pena de morte e tive um debate com o Amaral Neto. O Amaral Neto defendia a pena de morte. O Amaral Neto vinha com aquela coisa, bandido, aquela conversa de quem defende pena de morte. e aí todo mundo levava o Amaral Neto a sério e ficava debatendo em alto nível. Hannah Arendt e aí Kierkegaard, aquelas coisas, ele não sabia nada disso e aí ele levava, aí achava que era importante. Aí eu me inscrevi, doutor Ulisses, eu fui lá atrás, pedi o doutor Ulisses cinco minutos. Aí ele me me deu cinco minutos e o doutor Ulisses ainda virou assim, mas não provoca muito não, tá, Paulo? Ele gostava de mim, doutor, às vezes me convidava, quando ele não tinha apoio, estava sem um voto, ele me chamava para almoçar. E aí quando ele falou assim, liga lá para o Delgado lá, vamos ver se a gente pode almoçar no Piantela, que era um restaurante que tinha em Brasília. Ele não tem mais. Aí eu peguei o Amaral Neto uma parte, ele me deu a parte, eu falei assim, deputado Amaral Neto, o senhor defende a pena de morte. Vamos que passe. É preciso determinar a forma de eliminação. Se decidir pela forca, como vai ser comprada a corda? Qual é o processo licitatório para fornecer corda para enforcar? o Amaral Neto descontrolou completamente no plenário, no microfone, descontrolou o seu moleque vagabundo, ele começou a me xingar de coisas assim que veio lá da memória infantil dele. Ele era um repórter, inclusive um repórter que falava muito bem, coisa e tal, era muito prestigiado. Eu tive que depois pedir desculpa a ele, senão a lei não passava, porque ele misturou uma coisa com a outra. Só que ele tinha um caso familiar também. E ele falou comigo. Paulo, concordo com a sua lei. E ele tinha um caso familiar que ele me contou. Mas eu fiz com distinção, ele sabia que era uma provocação, mas não chutei a canela dele. Só falei, se for veneno, quem vai dar? Qual veneno vai ser? Quem vai fornecer o veneno? Se for tiro, e quantas balas? E vai ser fuzil? E vai ser em que lugar? Tem que decidir essas coisas, deputado. Essas coisas mais práticas. Eu me lembrava do Dostoiévski, do Dostoiévski. Me lembrei daquilo, do Dostoiévski, no pelotão de fuzilamento, ele contava, quantos já tinham caído. Ele ficava assim, até aqui tudo bem. Ele não podia imaginar que na hora dele, o Pizarro mandou suspender a execução. É só ler a obra do Memórias do Subsolo que você vê de um cara que ficou na frente do piloto. Então, gente, é isso aí. Não se desesperem, não se deixem desencantar. e acho que está na hora de parar, não é? Eu quero terminar, olha, posso terminar? Sim, sim. Temos muitas pessoas aqui agradecendo a sua presença, falando e elogiando essa roda. Muito obrigado, Paulo. Pode finalizar. Não, mas se alguém quiser fazer a última pergunta, sei, mas eu acho que já falei muito. Nem temos tempo. Então, eu vou terminar. Olha, se você estiver indo para São Francisco, certifique-se de usar algumas flores no seu cabelo. Se você estiver indo para São Francisco, você vai conhecer algumas pessoas gentis por lá. Isso é uma música dos anos 70. Essa música aí, Fio Goente, o São Francisco, escutem ela hoje. A nossa luta é essa. Vamos procurar as pessoas com flores no cabelo. Porque essas pessoas é que acabaram com a guerra do Vietnã. Foi o movimento para São Francisco. muito bom. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, Paulo. A pergunta da Paula vai para outros momentos. Excelente. Manda por escrito. Esse modelo, excelente. Acho que foi muito bom. Tivemos aí uns momentos ruins no início daquela situação da invasão, mas que mostra também que não prevalece essas situações mais agressivas. O Paulinho, acho que você não viu, Paulo. A gente mudou de vídeo porque aconteceu também uma invasão, etc., que foi plenamente resolvido aqui com a habilidade do Leandro para essa. foi a primeira vez que a nossa roda de conversa, que já vai para 50, teve essa... Quase um ano depois. Quase um ano depois. Mas o pessoal que está fazendo a frente ampliada de saúde mental, não é a Cássia, a Cássia participa, tem sofrido uns problemas desse tipo. Mas eu achei que foi excelente, maravilhoso. Leandro, volto para você para poder encerrar. Paulo Delgado, muito grato. Vamos defender a lei. A lei está mais do que é consolidada aqui no Brasil como uma lei justa, legítima e que tem representação na sociedade. É uma lei que produziu resultados e é uma lei que será defendida pela população sem dúvida. Paulinho, muito obrigado, um grande abraço, Leandro, para você poder... Obrigado a vocês, então. Muito obrigado. Grande abraço, então. Obrigado a vocês todos. Obrigada, maravilhoso. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Eu vou encerrar, então, com a música que o Paulo nos sugeriu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.